Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar sobre o sistema do complemento, mais especificadamente sobre a via alternativa e falaremos sobre o processo de formação de poros. Mas antes de começar, gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse de se tornar membro, para assim valorizar o meu trabalho. A nomenclatura das proteínas do complemento possui uma lógica, logo vamos compreender a nomenclatura para que se torne mais fácil a compreensão do sistema do complemento. As principais proteínas que compõem o complemento recebem a letra C e podemos encontrar as proteínas C1, C2, C3 e até C9. Além de que, na via do complemento, também irá participar fatores como o fator B, fator D, fator H e o fator I. Tanto as proteínas C quanto alguns fatores podem ser cortados em duas partes por uma ação enzimática. E, após o corte, cada um dos pedaços vai receber ou a letra A ou a letra B, sendo que a letra A nos indica o menor fragmento resultante desse corte, dessa divisão, enquanto a letra B nos indica o maior fragmento resultante da divisão. Por exemplo, a componente C3 ou o fator B podem ser divididos em C3A e C3B e BA e BB. A via clássica se ativa quando seus componentes entram em contato com o complexo antígeno anticorpo. Já a via alternativa é ativar através de várias estruturas que podem entrar em contato com o nosso micro-organismo, como por exemplo, bactérias, fungo, polissacarídeos. Tem também uma estrutura chamada de Zymosan, que é um componente da parede de leveduras e é o mais potente ativador dessa via do complemento. A via do complemento também se ativa por peptídeo-glicanos, por lipopolisacarídeos, ácido teicoico, muramilpeptídeos, parasitas e muitos vírus. Sendo que, em relação aos vírus, ainda não se comprovou cientificamente que o novo coronavírus ativa a via alternativa do complemento, mas é provável que sim. Outras substâncias que ativam a via alternativa é, por exemplo, um fator encontrado em venenos de cobra. Os meios de contraste iodados também conseguem ativar o complemento, tanto que quem recebe esses meios de contraste para a realização de exames geralmente relata uma sensação de calor, uma aceleração do batimento cardíaco e o ar parece ficar mais pesado. Essas sensações não derivam do meio de contraste em si, e sim derivam de uma ativação do nosso sistema do complemento frente a esse meio de contraste. A mesma sensação dos meios de contraste iodados são relatados por alguns pacientes que fazem hemodiálise, pois a hemodiálise nada mais é do que uma filtração do plasma do sangue do paciente que vai passar através de tantíssimas membranas plásticas do aparelho de hemodiálise. E o contato com alguns tipos de membranas plásticas irá ativar o sistema do complemento e o paciente sentirá os sintomas descritos previamente, que, após alguns minutos, irão diminuir de intensidade por causa da ativação de proteínas regulatórias do complemento. A via alternativa começa na proteína C3, que é uma molécula que se encontra em grandes quantidades no soro e no plasma e em líquidos tessiduais. Existem traços de enzimas proteolíticas que constantemente cortam a proteína C3, gerando então pequenas quantidades de C3B e C3A. A presença de traços de enzimas proteolíticas capazes de cortar C3 foi um grande mistério sobre a compreensão do complemento, complemento, pois se sabia que C3B era capaz de continuar a cascata do complemento, que nós logo iremos analisar. Porém, não se sabia como e quando ocorria essa síntese de C3B a partir de C3. Logo, é como se o sistema do complemento estivesse sempre ativo e esperando apenas que um patógeno entre em contato com o nosso organismo para ele se ligar a essa bactéria, como a gente logo irá analisar, e começar um processo que aumente a quantidade de C3B no nosso organismo. C3B então se associa ao fator B e juntos eles vão se fixar na superfície da bactéria. E agora vem o fator D que consegue agir nesse complexo C3B, e ele irá então cortar um pequeno fragmento do fator B. Logo, se forma o BA que se solubiliza e vai permanecer ligado à superfície da bactéria é o complexo C3B, BB. Este complexo pode ser denominado como C3-convertase e irá converter a proteína C3 em C3A e C3B, recomeçando e amplificando o ciclo, pois C3 é tanto substrato quanto componente da enzima C3-convertase. E essa C3-convertase possui sua estrutura estabilizada graças a uma molécula denominada properdina. Caso o C3B, que vem constantemente produzido em baixas quantidades, não encontre um ativador como a parede de uma bactéria, ele não irá atacar as próprias células do organismo, pois ele irá se associar ao fator H que impede o prosseguimento da cascata de ativação, pois ele irá recrutar, o fator H irá recrutar o fator I de inibitório, que irá realizar um corte enzimático em C3B, formando o IC3B, que significa C3B inativo, que não consegue mais prosseguir na cascata do complemento. A amplificação de sinal acaba gerando tanto C3B que este, quando se encontra em grandes quantidades, então vai conseguir se ligar sozinho na superfície da bactéria. Mas ele também consegue se associar a C3-convertase, que nós já sabemos que a C3-convertase, aqui na via alternativa do complemento é o complexo bimolecular C3B,BB. E assim, após essa união de C3B com C3-convertase, irá ocorrer a formação do complexo trimolecular C3B,BB,C3B, que também é denominado como C5-convertase. A molécula C5, então, se associa a C5-convertase, que, então, age enzimaticamente, convertendo a molécula C5 em C5A e C5B. E C5A se solubiliza, enquanto a C5B permanece ligada ao complexo. E, a partir de agora, não irá mais ocorrer reações enzimáticas, e sim, os próximos componentes do complemento irão se associar até formar um poro na membrana da bactéria, e esses estágios podem ser considerados como os estágios tardios do complemento. A molécula C6 se associa ao complexo através de C5B, e agora segue a associação de C7, C8 e C9. Quando C8 se associa, ocorre a penetração do complexo na membrana plasmática da bactéria. E, por fim, irá se associar várias moléculas de C9 ao redor do complexo de moléculas do complemento, e essas moléculas C9 que efetivamente criam um canal que permite a entrada de água e soluto na bactéria, permitindo a morte delas por lise osmótica em questão de poucos centésimos de segundo. Em aulas passadas, analisamos como uma mutação que impeça a síntese de proteína C3, é fatal já para o recém-nascido. Porém, de forma contrária, uma mutação que cause a ausência de proteínas como C9 não causa nenhum sintoma clínico, pois o complexo que vai se formar sem o C9 também consegue criar um poro na bactéria graças a C8, porém a morte da bactéria irá levar um pouco mais de tempo. Caso a mutação ocorra em proteínas como C5, C6 e C7, o complemento não irá conseguir causar poros na parede de bactérias. Porém, isso não irá causar uma grave imunodeficiência nos indivíduos, pois o complemento consegue, por exemplo, induzir a inflamação através de C3A e C5A, além de também conseguir normalmente realizar a opcionização de bactérias através de C3B, induzindo assim a fagocitose delas. Indivíduos com mutações em C5, C6 ou C7 têm apenas uma sucessibilidade para algumas infecções bactéricas, como por exemplo da classe das Neisserias. Sobre a indução da inflamação e a opcionização de patógeno por parte do sistema do complemento será melhor analisado em outras aulas. É isso aí, essa foi uma de nossas aulas do sistema do complemento. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostou não esqueça do like e de se inscrever. Eu vou ficando por aqui, irei aguardar vocês em um próximo vídeo, nesse canal que vai falar tudo sobre medicina. Fui!